Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da BR Partners referentes a 31 de 12, 2023, aí já com o 4T encerrado. Vamos ver aí se as ações estão com um valor interessante através dos resultados. Vamos fazer aqui diretamente a DRE resumida 2022-2023, ok? Vamos lá. As receitas da intermediação financeira passaram de 3.427.000 para 6.310.000, um avanço de 84,1% ou 2.882.000 a mais. As despesas subiram também 87,5%, passando de menos 3.264.000 para menos 6.120.000, um aumento de menos 2.856.000. O resultado bruto da intermediação financeira passou de 162.457 para 189.148, um ganho de 16,4% ou 26.691, apesar do grande avanço aqui das receitas, as despesas também cresceram muito, né? Então aqui o resultado bruto acabou aí não ficando tão elevado, ok? As outras despesas receitas operacionais passaram de 69.763 para 11.000, uma queda de 84,1% ou menos 58.682. O resultado antes da tributação passou de R$ 232.220.000 para R$ 200.229, um recuo de 13,8% ou menos 31.991. Adicionando imposto de renda contribuição social, passamos de um lucro líquido consolidado de R$ 147.101 para R$ 155.000, um avanço de 35,4% ou R$ 7.983 a mais. O lucro por ação passou de R$ 0,47 para R$ 0,49. Bom, nós vimos progresso aqui no lucro, porém a parte operacional não foi aí tão excepcional, né? Tivemos aqui a queda no resultado antes da tributação aqui de 13,8%. Apesar do ganho aqui excepcional de receita, as despesas também subiram bastante, né? Vamos ver aqui então os indicadores. Lucro por ação, já observamos R$ 0,49, 12 meses. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 16,39. PL 12 meses, 33,29. E eu particularmente considero este PL muito elevado, ok? Um PL aí para os padrões atuais da economia estaria interessante aí em torno de 10, né? Então um PL muito elevado pode indicar que a ação aí pode estar com preço muito elevado, ok? Número de ações não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$ 5.162.000 e dividendos últimos 12 meses R$ 8,3%. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, 2024 valendo R$ 14,89. Com base na cotação atual R$ 16,39. Equivale a um ganho de R$ 1,50 por ação ou 10,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 11,89. Com base na cotação atual R$ 16,39. Equivale a um ganho de R$ 4,50 por ação ou 37,8% a mais. Em 2023 aí de janeiro a dezembro as ações passaram de R$ 11,41 para R$ 15,25. Um ganho de R$ 3,84 por ação ou 33,7% a mais. A mínima aqui nas 52 semanas ficou em R$ 9,59 e a máxima em R$ 16,73. Ou seja, estamos bem próximo aí das máximas. A variação aqui entre a mínima e a máxima foi de R$ 7,14 ou 74,5%. Então importantíssimo observar aí que de um ano para cá as ações valorizaram 37,8% em 2023 valorizaram 33,7%. Porém o lucro subiu 5,4% ok? Apesar do ganho aqui excepcional de receita o lucro subiu apenas 5,4% e o resultado aqui antes da tributação caiu 13,8%. Ok? Importantíssimo levar estes números aí em consideração para entendermos a essa ação, pode ter subido muito ou não. Aí vai dar análise pessoal de cada um, né? Vemos aqui em 2021 com a Selic subindo aí, a partir do mês 7 aqui já começou a descer, porém ela teve uma alta aqui bem expressiva, até bateu lá uns R$ 30,00 praticamente, né? E passou a corrigir aí com a Selic lá em cima, né? E aqui em 2022 continuou deslizando e atingiu as mínimas aqui que nós observamos lá R$ 9,59, né? Observando aqui mínima R$ 9,59. E passou a subir aqui já antecipando a queda da Selic a partir do mês 4 de 2023 e desde então aí está tentando se manter nas altas, né? Aqui a partir do mês 8 mais temores aí com a economia global, passou a corrigir e aqui pegou o ralizinho de final de ano em novembro, né? E agora aí está tentando se manter nas altas. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!